Candidato ao vereador do Partido Novo, Jardel Barros. Por favor, Jardel, venha ao palco. Boa noite, boa noite. Satisfação enorme estar aqui. Uma honra representar essa instituição que chegou para fazer a diferença na nossa cidade. Eu coloquei aqui uma paulinha, a gente que não é da política, né? Para lembrar sete pontos ideais para todo mundo que quer uma renovação com qualidade de Salvador. Aquele cidadão que quer de fato que o novo seja a realidade aqui. Depois no final eu vou dizer por que o sete. Então primeiro a gente precisa fazer barulho de verdade, deixar a timidez de lado, realmente fazer barulho porque a gente precisa ser notado. O segundo ponto que eu coloquei aqui é que o desafio é grande. A gente vai lutar contra a velha política, pessoas que usam milhões de dinheiro público, que fazem o tomar lá da cá, fazem o que pode e o que não pode para chegar lá. Só que o terceiro ponto é que a gente tem esperança porque nós somos o novo. Nós temos valores, princípios, ideais, propostas e a gente tem que levar isso com orgulho. Tem que ter brilho no olho, paixão e falar com crença, com verdade para as pessoas. O quarto ponto é que a gente quer chegar lá para lutar contra a corrupção. Para mostrar na prática como economizar o dinheiro público, como ter responsabilidade com o dinheiro público, como diminuir burocracia, imposto, facilitar a vida de quem empreende, de quem gera renda, emprego, trabalho nessa cidade. O quinto ponto é que o novo tem 16 candidatos. Não dá para o cidadão, o eleitor de Salvador, dizer que vai votar no menos pior, porque a gente tem os melhores aprovados em processo seletivo. Então 16 candidatos para você escolher. O sexto ponto que eu coloquei aqui é o voto nominal. Muita gente gosta de votar na legenda, mas escolha o seu candidato. É importante você votar no número porque a gente precisa vencer a causa de barreira, 10% do quociente. Então escolha o seu candidato. Como foi falado aqui, o bom é que votando em qualquer um, qualquer um que chegar lá vai representar bem a gente. E o sétimo ponto e último, multiplicador. Você precisa multiplicar, você precisa pedir o voto, não pode ter vergonha. Você tem que ser um compartilhador das nossas ideias. Então são sete pontos porque sete são as maravilhas do mundo, sete são as cores do arco-íris, sete são os dias da semana e o sete é o número que Jardel Barros escolheu para ser 3777. Vote no Jardel porque somos a mudança. Grande Jardel, meus parabéns.